Como ter um selo orgânico da produção? Qual o valor agregado? Então, para ter o selo de orgânicos, tem algumas alternativas. Ou você pode fazer uma certificação participativa, onde um grupo de agricultores associados vão estar certificando outros agricultores. Tem essa opção, que é uma opção mais barata, mas requer você participar de uma associação, requer você participar de uma cooperativa, de um grupo de produtores que já estão organizados nesse processo. Ou você pode fazer por auditoria. Você paga uma empresa, a EcoCert, tem a IBD, você paga a empresa, a empresa barata a sua propriedade e certifica a sua produção. Mas é possível você vender com valor agregado sem mesmo ter certificação. É possível você fazer isso. E no cima você vai saber quais são essas estratégias para você vender sua produção com valor agregado, sem mesmo ter certificação. Tá bom?